Vamos ler a Bíblia! Vamos cantar a musiquinha da Bíblia? A Bíblia, a Bíblia Foi escrita para mim A Bíblia, a Bíblia Me faz feliz assim A Bíblia Abel, eu quero que você conte pra mamãe A história de Jonas E o peixe grandão O que aconteceu aqui, Abel? Um trovão! Um trovão, né? Era uma tempestade? E o barco estava balançando? Como estava o barco? Quase afundando, Abel E quem é esse aqui? O Jonas! O Jonas estava com medo da tempestade, Abel? Poxa! Ele estava desobedecendo a Deus, né, Abel? Por isso que estava essa grande tempestade, né? Abel, o que fizeram com o Jonas aqui? O que, filho? Jogaram o Jonas na água, foi, Abel? Meu senhor! E aí, quando ele caiu na água, o que foi que apareceu, Abel? O que foi que apareceu aqui? Uma baleia? Um peixe bem grandão? É E o que o peixe fez, Abel? Meu senhor! E o Jonas, amor? O que o Jonas está fazendo? Legal! Ele está orando para o papai do céu? Olha, olha! Porquê? Olha, bicho! O bicho? Olha, Abel, o Jonas orou dentro da barriga da baleia, foi, filho! Ele estava pedindo para o senhor tirar a medalhinha de dentro? Sim, né? Olha, olha, olha! Olha o monte de... Ai, bicho! Ai, olha o que aconteceu! O que a baleia fez aqui, Abel? Cuspiu o Jonas! É, meu senhor! Cuspiu o Jonas na praia! É E o Jonas caiu aqui na areia da praia, foi? É Glória a Deus, né, Abel? A chuva! A chuva! Chuva também? É, ela cuspiu tanto que parecia uma chuva mesmo, né, Abel? É E olha aqui! O Jonas, então, obedeceu a Deus e foi levar a mensagem que Deus mandou, né, Abel? Até esse enganche! E aí, pessoal! Tudo bem, gente? Gente, a proposta dos vídeos de segunda-feira é fazer vídeos mais rápidos, falando um pouco sobre a rotina com criança, né, com bebê. Para quem não sabe, eu tenho a Abel Jeff, que tem dois aninhos e toda segunda-feira eu vou estar postando vídeos mais rápidos falando sobre a rotina com ele, atividades que eu faço para desenvolver ele. Vocês sabem aí também que ele tem o Instagram dele, vou colocar aqui, é abelbilíngue. E eu ensino também algumas coisinhas em inglês, né? A gente tem o propósito de trazer uma segunda língua para ele. Então, agora eu vou mostrar para vocês a gente se arrumando para ir para a igreja. Hoje é domingo, né, Abel? E nós vamos começar a arrumação para a igreja. Quem tem criança de dois anos sabe que não é nem um pouco fácil arrumar a criança para ir para a igreja ou para qualquer outro lugar. Eles não querem colocar roupa, eles não querem colocar fralda, a Abel ainda usa fralda. E eu vou estar trazendo vídeos muito legais para vocês, eu espero muito que vocês gostem. E vamos lá, acompanhem a gente, tá bom? Nessa arrumação de criança que não é fácil. Vamos lá. Vamos para a igreja, dona senhor? Você quer pegar? Você quer? Nós já arrumamos a sala, né, Abel? Ela estava toda bagunçada. E essa é uma coisa também que eu quero trazer para o canal. Vou ser sincera com vocês que o Abel ainda não tem me ajudado muito a arrumar as bagunças de brinquedo, não. Mas eu quero estar implantando isso aqui em casa e eu vou estar trazendo isso aqui para o canal. Sobre como fazer as crianças nos ajudarem, né? Porque eles sabem bagunçar muito bem. Vamos para a igreja? Deixa eu ver seu livro. O seu livro tem um pintinho. Coloca o dedo aí para o pessoal ver, coloca. Coloca o dedinho aí para o pessoal ver que tem um patinho aí dentro. Cadê? Ele descobriu. Ele morria de medo desse patinho que a gente coloca o dedo aqui atrás. Aí agora ele descobriu que é o próprio dedo, né, Abel? Que patinho lindo, amor. Ele está se mexendo? É, amor? É dança. Está dançando? Colovou? Eita, glória a Deus, né, amor? Já acabou. Já acabou. Você está todo sujo de sorvete, né? Você vai falar para as amigas que você comeu muito sorvete ainda agora? Vamos lá. Vamos se arrumar que a gente já está atrasado para ir para a igreja. Vamos? Vamos lá. Vamos vestir roupinha, viu, amor? Vamos. Você já tomou banho ainda há pouco, então não precisa mais tomar banho, né, filho? Outro dia eu vou fazer o tour pelo quarto dele. Deixa eu ligar aqui que está absurdamente quente esse nosso parar. Gente, olha a pomada que eu estou usando. Quer dizer, que eu estou usando não, que eu uso a vida inteira, né? Eu amo bagunçar aqui. Aqui ainda está meio bagunçado porque eu fiz a arrumação lá para a festa do desmame. Se você ainda não assistiu o vídeo da festa do desmame com bolo de peito, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Vai lá e assiste. É assim, a gente chega aqui no quarto e quer logo brincar, né, Abel? Com os carrinhos, com tudo. Mas agora é hora de se arrumar para a igreja, filho. Vamos vestir uma roupinha. Vamos primeiro lavar essa boca de sorvete que está toda suja. Vamos lá, vem. Vem com a mamãe, vem. Ainda não assistiu o vídeo que eu reformei o banheiro. Corre aqui nos cards. Vou deixar aqui também que está mara. Vamos, Abel, lavar a mão. Vem, filho. Já tomou o banho. Que coisa que ele faz é querer vir? Para a privada. Se estiver aberta, ele joga mesmo. Tudo que chegar na mão, né, Abel? Já jogou muita coisa aqui dentro. Vamos lavar a mãozinha, vem. Filho, não mexa. É assim, ó. Já pegou roupa de lá, já jogou aqui. Às vezes eu sempre dou duas opções para ele escolher. Eu acho interessante ele já participar, já entender que ele pode participar dessa escolha. Pessoal, vocês já assistiram o vídeo de batalha de looks do Abel? As batalhas de looks. Está bem legal. Vocês escolheram lá no Instagram os looks dele durante 24 horas. Está muito legal o vídeo, né, amor? Vou dar duas opções aqui para ele. Deixa eu ver. Devolva lá essa camisa. Devolva. Isso, muito bem. É assim, né, Luceno? Vocês chamam o filho de vocês por apelido? É engraçado. Aqui em casa eu chamo ele de Noni. Cadê o Noni? Cadê a Noni? Cadê a Noni? Está aqui, meu Noni. O meu Noni está aqui. O que você tem na boca? Vamos tirar isso da boca. Comentem aqui o apelido dos filhos de vocês. Apelidos fofos que vocês... Para você não machucar. Tire isso da boca. Tire. Tire, por favor. Isso, muito bem. Olha, eu coloquei duas opções aqui, ó. Essa camisa aqui da Calvin Ply. Cinzinha. Ela é linda. Fica linda. E essa aqui da Tricanique, ó. Muito linda também. Vou colocar as opções de calça. Quando é que você está jogando aí? Seu lenço imedecido? Olha aqui as opções que eu escolhi. Eu escolhi... Essa camisa aqui, como é escura, para dar o contraste. Escolhi essa calça jeans. Ai, tá aí. Tá. Toda destonada. E para essa aqui, eu escolhi essa... Paramela. Então, ficaram assim. Abel, vem cá escolher. Vem escolher qual roupinha que você quer ir. Vem cá com a mamãe. Vem cá, gandão. Ai, muito pesado. Como tá pesado. Mostra para a mamãe qual que você quer. Qual é a roupa que o neném quer? Mostra para a mamãe. Mostra. Esse, esse, esse. Tem que escolher uma. Qual é a roupinha? Esse, esse, esse. Pega a roupinha que o neném quer. Pega. Pronto. É esse aqui. Eu também escolhi esse também. Eu também escolhi esse também. É esse. Cadê o cheiro? Ai. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Essa fraldinha. E diz, coi esse piso. E diz, coi esse piso. Mãe. O que você vai usar? O tênis novo que seu pai comprou da Tibor. Olha como é lindo. Primeira vez que você vai usar. É, né? É. Vamos colocar. Mim. Gente, o Jéssico tá viajando, tá? O Jéssico super me ajuda. Nossa, quando chega o final de semana. Quer colocar essa meia? É, amor. Quer que eu coloquei sozinho? Nossa, o Jéssico me ajuda muito. Pra ir na igreja domingo assim. Geralmente, ele toma banho com a Bel. Aí, ele arruma a Bel. Se arruma. Enquanto isso, eu vou tomar meu banho e me arrumar tranquilo. Ele super me ajuda. Ele me ajuda muito com a Bel. E a Bel. Um paizão, né, Bel? Glória a Deus. Glória a Deus, senhor. Tá um pouco grande esse sapato, mas... Melhor confortável, né, Bel? Melhor grande do que apertado, né? Felizinho. E também, agora eu vou mexer com esse cabelo. Vou passar um pouco desse cheirinho aqui, ó. Da Johnson, de Colônia para Cabelos. Aí, como é meio líquido, eu coloco um pouco dele e um pouco desse creme aqui, que é o creme pra pentear. Só um pouco também, não uso muito. Porque é só pra dar uma baixada no volume, né, amor? Malinhada. E que cabelo lindo que ele tem! Gente, pra quem a Bel puxou? Eu tenho o cabelo condulado. Já é os caracolados. Pra você saber, quando era criança, o cabelo era bem liso. Já era criança, o cabelo era super liso. Eu lembro que eu pedia a Deus que ele ficasse caracolado. Tava na moda, aqueles shampoos sozinhos. Mulheres com cabelo caracolado, Ana Paula Arosa. E eu pedia a Deus um cabelo enroladinho, né, amor? Vamos escovar seu dentinho? Mas a gente escovou dentinho, né? Agora a gente só tá escovando, brincando, né, bela com a escova? Vamos mostrar, pessoal, como você ficou? Vamos? Ah, mas ficou muito lindo! Que que é essa linda que ficou! Glória a Deus! Foi pra igreja bem bonito, né, amor? Agora a mamãe vai se arrumar. Vamos lá com a mamãe? Vamos! Vamos! Assim, ó, me arrumei rapidão. Tô básica. Coloquei um preto aqui, um sapato. Ficou toda preta. Ficou assim. Vamos embora, eu já tô atrasada. Eu monto esse kitzinho aqui, ó. Que eu coloco a calda. Um mês umerecido. Um mês umerecido mais chato, é verdade. Você coloca esse aqui, ó. Aqui. Não, pode, né? Eu já tenho lá no carro, mas eu vou colocar um maestro aqui. Pronto. Aí eu deixo no carro esse kit aqui. Cadê o Jack? E aí eu levo um paninho também pra ele. Deixa eu pegar aqui. Aqui fica os paninhos. E a água. Hoje de manhã, quando eu fui pegar uma fralda, eu balancei aqui. Mas eu vou pegar uma toalhinha. Não sei, essa toalhinha aqui. Levo uma bolsa grande pra colocar todas essas coisas. Eu levo lanchinho pra ele também. Eu já coloco aqui dentro o kit, a toalhinha. E vou pegar um lanchinho pra levar pra ele também. Esse aqui é o lanche que eu vou levar, ó. Vou levar uva, doze orgulhos e biscoito e água. Uma colherzinha. Ele gosta muito de lanchar. Como não dejunta pra ele, vai lá rancando. Aqui é a bolsa pra combinar com o sapato. Mas é a mesma, é a mesma, assim, da cor. Vamos embora. Tio Otávio tá colocando o Abel ali na cadeirinha. Cadê o Abel? Já tá na cadeirinha. Já, amor? Vamos lá pra igreja, vamos? Pra igreja, vamos? Vamos pra igreja. Tá feliz que vai pra igreja? Ó o Tio Otávio. Bora pra igreja adorar o Senhor? Vamos embora. Bora. Aqui o que não falta é opção de igreja, ó. Aqui a primeira parada é a Igreja da Paz. Já tá bem cheia, ó. Bastante carro. Aí a segunda, porque também o culto na Igreja da Paz começa mais cedo. Aí tem da Igreja Batista. Essa aqui, da Igreja Batista. E tem a nossa, a Assembleia de Deus. Tem outras igrejas aqui também, mas essas que ficam uma do lado da outra, são essas três. Essa aqui é a nossa, ó. Assembleia de Deus. Vamos embora, ó. Olha, os jovens já estão até cantando. A gente tá mega atrasado. Bora, Bel? Vamos, filho. Ah, Isabel. Vamos, pai, Guizinho. Chegamos, hein? Chegamos atrasado, mas chegamos. Graças a Deus. Vamos embora. Vou mostrar pra ele, pra vocês. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês ele como como. Tá? No coral das crianças. Chegamos da Igreja, né, filho? Roda, roda. Olha, tá sem internet. Você tá tomando iogurte? Roda. Você tá sujando todo o sofá, né, filho? Ai, ai, ai. E aí, você gostou do culto? É. Foi uma benção? Você só caiu lá, né? Mostra pro pessoal que você machucou aqui sua bochechinha. Poxa. Tá roxinho. Você caiu? Foi? Como foi que você caiu, filho? Tá no chão? Meu senhor. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo mais rápido, mais gostoso. Tá bom? E acompanhem sempre a gente, quarta e sábado, vídeo novo. E segunda, seguimos aqui nesse novo formato de vídeo com a Bel, rotina, educação, atividade, brincadeiras, tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau. Tá tomando cagau? Já chegou da igreja, né, amor? Vamos tirar essa roupa pra colocar o pijama, vamos? Não quer? Colocar o pijama pra dormir? Vamos contar uma historinha. Da bíblia? Qual é a historinha que você quer hoje? Uma cobra. Ai, mamãe não gosta dessa cobra. Eu vou comer maçã. Ela fez a mulher comer uma maçã, né? Ela enganou a mulher. Ai, 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 cobra feia. Tchau, pessoal.